Criminosos que entraram em uma loja na região de Campinas e furtaram várias armas de fogo. A polícia começou a trabalhar com base em imagens divulgadas pelo circuito de segurança da empresa e já resultou em prisão. Não é isso, Fred Silveira, bom dia pra você. Bom dia, Oloares, bom dia pra você que nos acompanha no Balanço Geral exatamente. Desde ontem, quando nós mostramos esse caso aqui, dessa casa de caça e pesca em Campinas, a polícia já começou a fazer uma força-tarefa pra tentar então localizar essas armas e também esses criminosos. No caso, Oloares, a polícia acabou prendendo inicialmente o casal, o homem que teria invadido o local e a mulher que estava da parte de baixo esperando. Os dois aparecem nas imagens do circuito de segurança, fugindo do local, levando duas mochilas que aparentavam estar pesadas. Esses dois foram presos no setor Pedro Ludovico. Através deles, a polícia acabou prendendo mais três pessoas. Agora, um detalhe, Oloares, que nós vamos daqui a pouco, inclusive, conversar com a polícia, é que mesmo com a prisão, por enquanto, nenhuma das 12 armas que sumiram lá da casa de caça e pesca foram encontradas até agora. Agora, a polícia monta uma grande força-tarefa pra tentar localizar essas armas que, segundo as investigações, foram vendidas por esse casal. Daqui a pouco, nós vamos voltar falando ao vivo com o pessoal da CPI de Aparecida, que efetuou as prisões. Oloares. Pois é, Fio. Olha aí as imagens que mostram exatamente isso que o Fred está dizendo, né? O casal passando ali, trafegando nessa região de Campinas e, aparentemente, com realmente uma sacola, uma bolsa pesada ali nas costas. Primeiro passou a mulher, passou o homem ali também, né? Depois de invadir essa empresa. Então, as 12 armas que teriam sido levadas aí dessa empresa ainda não foram recuperadas, mas cinco pessoas envolvidas no caso já estão detidas, já estão presas. E o Fred Silveira vai trazer todas as informações sobre esse caso pra você daqui a pouco. e fico alerta aí, né, porque essas armas certamente vão parar ou já foram parar nas mãos de outros criminosos, além desses que entraram na empresa.